Baixa os aviões, baixa DJ Ives, MC Dunning Mais um mote bom que eu esperava por isso Xane avião, DJ Ives, MC Dunning Vai! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber A Dani senta pro carinho só não pode se apaixonar Vou sentar no macete só não pode se apaixonar A Dani senta pro carinho só não pode se apaixonar Vou sentar no macete só não pode se apaixonar Que a Dani senta, senta, ela senta Que vai dar que a Dani senta, senta, Dani senta Sem parar que a Dani senta, senta, ela senta Sem parar que a Dani senta, senta, Dani senta Sem parar mesmo! Xane avião, DJ Ives, MC Dunning Que mistura louca! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, olha só mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que o DJ pega? A Dani senta pro carinho só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar Pode ir! A Dani senta pro carinho só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar Divaga, é devagar! A Dani senta, ela senta Divaga, é devagar! Divaga, é devagar! Senta, ela senta, devagar que a Dani Senta, senta, Dani, senta, senta Chame a minha, o DJ MC Dani É mais uma do DJ DJ Eu ouvi, Brasil Obrigado